Atenção, largada para o primeiro páreo do programa e Capivari pulou na frente, vai sendo atacada lá por fora pela Decapa, que tenta e toma a primeira colocação, vai livrando meio corpo, um corpo, Capivari em segundo, por dentro desejada ou em terceiro, aberta, Fera Ferida avança juntamente com Flute, vão buscando a quarta colocação, entraram pela grande curva, Decapa tem dois corpos por dentro, Capivari em segundo, Fera Ferida avança lá por fora, tenta a segunda, na quarta colocação, desejada a win, que em quinto por fora vai a Flute, em sexto juntinha, cerca, energia, freezer, flama, empen, sétimo e último, Astronave, ponteia a Decapa nos 700 metros finais, avança lá por fora, Fera Ferida, pelo meio Capivari vai se juntando, final da grande curva, aproximam-se da reta, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Decapa vai ter que se haver aqui por fora com Capivari, que avança e vem brigar pela primeira 500 do vencedor, Capivari avança por fora, Vem tentar, a primeira Decapa tá se defendendo, já não se defende mais, Capivari sacou cabeça lá por dentro, energia, freezer, tentando se chegar, aberta, desejada a win, Flute, mais desgarrada, flama ímpar, por dentro a Decapa tem cabeça, Capivari avança por fora, desejada a win, vem se chegando, a 200 do espelho, Capivari, Decapa, Decapa e Capivari, desejada a win pelo meio de raia, a desejada a win dominou, sacou cabeça, pescoço, Decapa, na dupla, cruza uma faixa final, desejada a win, Decapa, Capivari, três éguas brigando pela quarta colocação, fechou a raia, fera ferida, resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, vitória da número 1, desejada a win, na condução